A Frederica em papel acontece, por isso tu estás a dizer, porque eu vendo 7 mil, 10 mil em 6 meses. Eu não vendo numa semana. Por isso eu não venho dessa realidade de ter um ponto de referência que antigamente vendíamos 20 mil por semana e agora vendemos 20 mil por ano. Por isso eu não tenho esse sofrimento e essa frustração. Criei a Frederica em papel porque eu gosto de ler em papel, mas gosto de ler em papel. Eu não gosto de estar, primeiro é impossível estar na praia com um sol danado a bater com a toalha, não dá. É assim um certo lifestyle de ter a revista e da revista andar connosco. Eu gosto, eu gosto e eu acredito que a minha comunidade haja mais pessoas como eu. Eu não sou aquela pessoa no avião que vai e compra todas as revistas que quero ler e vou a ler. E é uma leitura rápida e às vezes quando gosto rasgo o artigo e guardo. Tenho uma caixinha cheia de coisas que eu sempre gostei de ler. Tenho revistas de há anos, marketeers muito antigas, Vogue muito antigas também não, mas de há 10 anos. E comprava às vezes a Vogue alemã e não percebia nada alemão, mas achava a parte ilustrativa, a parte criativa tão bonita que guardava aquilo, porque a capa era mais rígia, porque aquilo era bonito. Tenho na minha mesa a sala do sofá com algumas revistas que realmente gosto. Eu gostei disso. E é por isso que a Frederica nasce de conhecimento ser menos fast, que é o digital, que é muito rápido, e continuar a cultivar a leitura. Mas não é para toda a gente. Eu não quero que toda a gente compre a Frederica. Eu quero que quem compra a Frederica são pessoas que realmente gostam disto que eu acabei de dizer. Que são pessoas que de vez em quando gostam de tirar os olhos do visor e olhar para um papel, dobrar e de passear com uma revista na mão. Vai-se sempre a ver. O papel não vai acabar. Tal como a televisão também não vai acabar. Eu simplesmente adaptei o papel à minha comunidade, que são mulheres, empreendedoras, ativas, inteligentes, feministas. Então vamos falar daquilo que elas querem ouvir, que é a mente, o bem-estar, a sexualidade, problemas de saúde feminina. Que isso não está no digital, mas conseguem comprar a Frederica duas vezes por ano, não compromete nada, e ter ali uma coisa gira para comprar e para ler e numa viagem, numa revista que é para estar assim a ler. Nada contra as revistas que são publicidade-publicidade. Shop, shop, shop. É só shop. Que aquilo é ir comprar o batom, ir comprar a roupa, ir comprar o chapéu. Não, não é nada disso. É conteúdos, vamos ler. Não acabei este conteúdo. Vou dobrar a página e vou continuar a ler. E a Frederica anda com a pessoa no momento da vida dela, porque vai de férias. Quer dizer, eu acredito muito nisto, porque eu faço isto. Então eu fiz a revista para mim. Aquela revista é minha. Quem quiser gostar, compra. Quem não quiser, não compra. Não há nada de errado. Mas, por exemplo, agora nós fizemos a número 2 e esgotou em todo lado. Quer dizer, quando se diz que uma revista esgotou, ela esgota a nível de vendas, quando vais a uma banca, venda online, quando já não temos. Como é óbvio, se tu vais a uma tabacaria. Por acaso não vendemos em tabacarias. Também isso é estratégico. Nós não vendemos em todo lado. Vendemos em grupos grandes. Tu vais a um shopping e consegues encontrar lá. Como é óbvio, se eles têm 10 fechadas lá atrás no armazém, essas 10 não se venderam. Acaba por ser, não é lixo, mas é aquela percentagem que ficou danificada e que não tem qualquer tipo de uso. Mas nós somos tão teimosos que na Frederica nós temos imensa, nós não queremos poluir mais a nossa casa, o nosso planeta. Então, essas revistas vão chegar, nós vamos fazer uma triagem e todas as que ainda foram possíveis vender, nós vamos vender. Mesmo que tenha só a pontinha dobrada, nós não vamos dar tapa ao lixo. Porque aquilo custou dinheiro, tem papel, tem tinta e isso tem um impacto no nosso ambiente. Então, nós vamos ao máximo fazer com que o impacto seja diminuído. Claro que não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de fazer as coisas, porque isso tem um impacto, tem que ser mais consciente. Isso é a diferença entre fazer por fazer e fazer. Ok, eu vou fazer uma coisa em plástico, mas ela pode ser biodegradável. Então, eu tenho esta opção. Acho que isso é a evolução e das outras gerações estarem mais atentas. E a Frederica, nós fizemos, não fizemos uma segunda edição. Era incrível fazer uma segunda edição, uma vaidade. Não era fogo, tipo, Frederica, segunda edição, porque as outras todas venderam-se. Mas só o facto de eu, na gráfica, ter que fazer, eu tinha um mínimo, que eu não podia fazer mais 2 mil ou 3 mil. Tinha que fazer no mínimo, acho que era mais 6 mil, porque para eles fazerem o caderno, para não imprimirem aquela capa com aquela coisa, não sei o quê, tinha que investir mais não sei quantos mil. Depois aquilo tinha que fazer, então quer dizer, eles já aumentaram o desperdício. Eu só precisava de fazer mais 2, 2 mil. Às vezes, só para matar o desejo das pessoas para fazer a segunda edição. E não minto sobre estes números. Eu não preciso de dizer, eu imprimo 30 mil. Mentira, eu não imprimo 30 mil. Quer dizer, 30 mil se eu for só para o lixo, porque não se vende 30 mil. É muito difícil. É uma luta. Então eu vendo, eu faço as minhas 10 mil. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não conseguiu. Deus queira que no ProAnne esteja a dizer que vou fazer 20 mil. É sinal que o meu negócio aumentou. É sinal que as pessoas estão a consumir o meu produto. Isso é incrível. Mas para já, trabalhamos com a realidade. Estamos a fazer 10 mil, vendemos as 10 mil, dentro daquela percentagem que há sempre a falha. Mas para fazer a segunda edição tinha um impacto tão grande, nós decidimos não vamos fazer. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não conseguiu. Então nós trabalhamos com essa realidade para este público que gosta disso. Para a próxima sequela vamos ter mais pessoas a comprar porque sabem que isto pode acabar. E esse efeito de escassez é mais positivo do que o efeito de desperdício. Porque há, de facto, eu tenho conhecido tanta coisa de desperdício que ainda trabalhamos muito em prol da vaidade e dos egos e andamos todos aqui a estragar o que nós temos de melhor, que é sair à rua e ainda ter ar puro para respirar. E eu sou muito consciente nisso, tento ser. Não quer dizer que eu não beba água numa garrafa de plástico. Eu quero é saber o que é que vai acontecer àquele plástico. Não vou deitar no chão, nem vou mandar-me na janela do meu carro. Vou tentar com que ele seja reciclável. Isso, sim. Porque agora existem muitos fiscais, os ambientalistas que andam sempre assim, calma. Somos todos seres humanos. Ninguém está aqui, ninguém é perfeito. Perfeito, acho que ainda está para nascer. Acho que ela ia nascer, entretanto, mas não sabe. Por isso a Frederica nasce disso, da minha vontade de ler revistas e a criar a minha própria revista, de ter conteúdos que não são rápidos, são conteúdos de leitura e de interesse feminino. E somos umas vaidosas e queremos comprar uma Frederica porque tem conteúdos que realmente nos interessam.